Amigos leitores do blog de Corraz Novo, bom dia e feliz segunda-feira. Ligamos há pouco para o escritório da CAERN local e falamos com o chefe Adelso. O mesmo nos informou que o abastecimento nessa segunda-feira está para o setor 4. Que o abastecimento de água para essa segunda-feira está para o setor 4. Desejamos a todos os leitores e leitores do blog de Corraz Novo, uma feliz segunda-feira com paz, saúde e felicidade. Fique na Pai de Deus.